Eita porra Como? O falcão reage rápido ao avistar você ou ouvir qualquer barulho Fica atrás de uma cobertura pelo máximo de tempo possível Usando suas ferramentas do ambiente pra destruí-lo Extraí-lo Ah tá, beleza Então a gente pode jogar Jogar um Umas pedrinhas ali Nas coisas, né Por exemplo Ali, ó E como é que a gente vai passar Pro outro lado Nossa, tem um lá do outro ladão Que eu não alcanço Do outro ladão Que eu não alcanço Uma raja Nossa senhora Tá Vamos jogar A raja pra cá, senhor Vou Eu vou, eu vou Não, não, não Eu fiz, eu fiz Eu cometi um erro Morri pro passaralho Pra onde agora? Pra onde a gente vai ir? Ah, tem uma porta aqui Pra onde a gente vai ir? Tem uma porta aqui Nossa senhora Uhum Arnaldo São de espaldas Espaldas Não Espaldas Ai meu querido Hugo Não traz os ratos Pra cá não Aqui é tão bonito A gente gostou daqui Vamos Viver aqui pra sempre Ai meu Deus Vitor, pare É Vitor Emily Emily Tá travando pra você, Jo E tá tranquilo Tchau Não bandidos. Quem é você? Amicia. E esse é Hugo, meu irmão. Ele é um pouco medo. Bem, não se. Há mais medo do que o perigo. Estes dias são dedicados para vida e paz. Você concorda ser nossos convidados para o nosso dia? Você é claro que eu... Claro, Emily é certo. Você ajudou, você merece. Vem com nós. Que medo. Vem com Deus. Quanta flor? Nossa, vamos jantar, hein, Hugo? Hoje nós tira a barriga da miséria. Bonitinho. Vamos comer uma tâmara aqui também. Tâmara é mó bom. Mano, eu tô suspeitando, hein? Tô suspeitando um pouco, hein? Mãe? Mãe? Tô suspeitando um pouco, Hugo. Tô suspeitando um pouco. Tô suspeitando um pouco. Será que é o Hugo? Gente, eu tô achando que o Hugo é essa criança, hein? Sério? Vamos rezar. Bora rezar. Pergunta do passarinho. É uma fênix. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não sei se eu tô confiando, hein? Eles vão querer sacrificar o Hugo. A mulher tá mais preocupada com roupa. Ai, meu Deus. Amícia dançando pra subir escada. Amícia dançando pra subir escada. Nossa, um lobinho nas costas dele. Tô suspeitando um pouco. Mas você vai ter a chance de testificar, se você quiser fazer isso. Mas isso é suficiente. Vamos deixar você para a resta. Amanhã, se preocupe de gostar de gostar de Lacunha. As canas ou as cama? Ela falou as canas. Mó dura a cama, mano. Tá maluco. Verdade, né? A Amícia amarrou a trancinha dela pra cima. Ficou bem bonita, hein? A Amícia com essa trancinha pra cima. Hum, aqui não é saída. Ali foi de onde a gente saiu. Uê. Será que foi mesmo? Alô, alguém abre a porta pra mim. Tamo preso, Hugo. Ah não, ó. Tem uma saidinha ali. Oi, moça. Com a Rene. A mulher não disse que ia trazer umas roupas novas pra nós? Não tô com roupa nova não, ô tô. Eu não percebi. Oi, moço. Curubão. Bom dia. Uhum. Oi, moço. Bom dia. Nossa. Primeira vez que esses guardinhas é... 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 Gentil comigo. Eu não tenho que tacar umas pedras na cabeça deles? Tinha esquecido da Sofia. Tinha esquecido da Sofia. Ou... Você é mais útil do que você parece, little one? Eu não estou brincando, Sofia. Arno é seu amigo, mas ele quase nos matou. Então você spent a noite celebrating a sua captura com o Count de Provence e a sua esposa? Não. Eu não me importo sobre eles. Eu me importo de não lords, Sofia. Não o Count, não o King, ninguém. Eu só me importo sobre ele. Ok. Eu me importo sobre ele. Eu estava teando de você. Hum, o Hugo ficou todo feliz, né, mano? Onde que você quer andar, minha querida? Eu me importo sobre ele. Gente, que lugar bonito, hein? Ô, Sofia, foi mal aí. Estou empurrando o Hugo para cima de você, né? Ah, o passaralho lá, amigo dele. Verdade. Vigas e estátuas dos pássaros. Ah, o passaralho aqui, ó. Eu quero um lanche. Quer dizer, acabei de lanchar. Quero não, quero não. Oi, moço. Bom dia. Ceremonia? A árvore grandona do sonho. A árvore grandona do sonho. Que boa árvore. Onde não foi? E aí? Não tem nada. Não tem nada. Certo. Não tem nada. Não tem nada. É isso aí. Não vi mais nenhum passaralho Ih, então ela tá indo pro lugar errado Bora voltar Eu acho que essa é a árvore do seu sonho, Hugo Oi moços, bom dia Hum, vai pra cá também Ué, cadê o outro passaralho? Eu não tô achando Uma pessoa pescando Ah, o cara mandando ele calar a boca Ah, achei o outro passarinho ali, ó Ah, cadê o outro passarinho que eu tinha visto? Cadê o outro passarinho que eu tinha visto? Onde tem um passarinho? Uma pedra Não vi? Gente Gente